Atenção, senhores passageiros, hoje nós vamos dar início ao projeto aeroporto. Ah! Não, não vamos não! Que isso? Tem um lambisomem atrás de mim, mano, tá maluco? O projeto aeroporto é basicamente o que o nome diz. Nós iremos fazer um aeroporto que funciona de verdade. E pra isso, nós vamos precisar de algumas coisas... Primeiramente, eu preciso fazer um sistema pra alimentar os veículos, mano. Exatamente, eu não vou fazer um posto de gasolina, mas... Olha a foto que o Feu tirou da gente no último episódio, mano. Mas eu quero fazer o sistema de... Como se fosse um posto de gasolina, só que simples, mano. Pra isso, eu já vou precisar de algumas máquinas muito loucas. Como, por exemplo, esse Fluid Extractor. Eu já vou precisar de muita coisa, tá, mano? Então, eu vou fazendo as máquinas aqui, ó. Preciso de bastante ferro, redstone, pistão... E vamos ver... Fluid Extractor. Eu preciso de vrido ainda, mano. Pronto, já consigo fazer os primeiros Fluid Extractor, beleza? Eu preciso de dois, mano. Exatamente, véi. Fiz duas máquinas aqui. Essa máquina aqui vai fazer com que a Pérola do Fim e a Vara de Blaze virem combustível, mano. Exatamente. Eu preciso também de um Fluid Mixer, que é um mixer pra juntar as duas ferramentas, né. Então, eu já tenho ferro, eu preciso de funil. Bloco de redstone. Acabou o meu bloco de redstone, eu vou ter que farmar mais, mano. E... Preciso também... Tá, funil é de boa de fazer, eu já tenho aqui, na verdade, ó. Preciso de um suporte de poções, mano. Que eu vou lá na base do Feu, eu acho que lá tem alguma coisa, hein. Vamos ver aqui, ó. Vem aqui na base do Feu. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Tá, ele tem um suporte de poções aqui. E será que ele tem bastante Vara de Blaze? Bom, ele não tem. Então, a gente vai ter que usar o portal dele pra gerar isso. Ah, ele tem sim, mano. Pô, Feu, assim. Depois eu te devolvo, tá, Feu? Beleza. Agora, eu posso fazer aqui o Brum Stand, que é o suporte de poções. E posso fazer... Ai, faltou o redstone. Mano, o mais engraçado desse vídeo que eu tô gravando... É que eu tô gravando um dia antes de voar de avião, mano. E voar de avião é uma das minhas paixões aí. Eu amo voar de avião, beleza? E eu vou gravar aqui fazendo aeroporto no Minecraft. Tanto que eu vou voar amanhã, mano. Vai ser muito legal, véi. Ó, roubei umas redstonezinhas aqui do no vizinho. Aquela coisa, mano. A gente tá numa série multiplayer pra interagir, né, véi? E agora eu consigo vir aqui e fazer o mixer, né? É só jogar a redstone aqui, ó. E pegar em bloco, mano. Aí, beleza. Fluid mixer. Pronto. Agora eu tenho que fazer os cabos, mano. Os cabos são bem de boas. Fazer aqui 12 cabos. Fazer 16 cabos, mano. Fazer tudo. Depois eu pego o resto das coisas. A bomba, eu preciso de outro funil. E é um ejetor ou um liberador? Ah, é um ejetor, mano. Tem que fazer um arco. Como é que faz um arco? Acho que eu já consigo, hein? Pronto. Fiz uma bomba. Só que eu vou precisar de quatro dessas, né? E o pior é que acabou tudo aqui agora, mano. Tá, maluco? Pronto. Fiz as quatro bombas. E agora tem que fazer uma orange dessa aqui, ó, mano. Que é bem de boa também. Preciso de concreto. Tem que ser cinza? Eu acho que tem que ser cinza, né? Na verdade, eu só vou fazer isso aqui se eu precisar, mano. Porque eu não tenho concreto cinza agora. Eu não tô a fim de procurar aí como fazer. Eu só preciso fazer agora um desse. Que usa bastante ferro. Nossa senhora. Uso um balde também. Pronto, mano. Amarzenar combustível. E tem que fazer um desse, mano. Usa flor vermelha. Transforma em corante. Faz mais um funilzinho usando os ferros que a gente conseguiu. E pode fazer a bomba, mano. O galão, né? Pra encher de energia, mano. De combustível, no caso. Beleza. Agora eu posso dar uma esvaziada no inventário. Que eu já tenho tudo que eu preciso pra fazer a nossa geração de combustível. Deixa eu esvaziar aqui. Eu preciso disso aqui agora. Preciso dessas bombas. Bom, agora só falta pérola e glowstone, mano. Eu não tenho nenhum aqui. Então eu vou ver se eu consigo com a base de alguém. E depois eu já volto pra gente fazer o sistema de extração de combustível. E, cara, vai ficar muito irado. Tá, eu vou fazer o sistema aqui de geração de gasolina. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar meio que de presente pro Robin aqui na loja dele, eu acho, mano. Depois, se ele quiser, ele tira daqui. Mas eu vou deixar aqui uma farm de combustível, né? Na loja dele. Deixar aqui em cima, ó. E eu vou pegar tudo que a gente tem agora e fazer, mano. Tem que colocar o extrator de fluidos aqui. Vou colocar eles virados assim, ó, mano. Pra poder tirar as coisas dele. Aí, dele vem pra cá pro mixer. Do mixer vem pra cá pro barril, mano. Exatamente assim. Então agora eu tenho que colocar a bomba aqui, outra bomba ali, um cabinho de fluido aqui. E era pra ele tá entrando ali, né? Ah, aqui tem que clicar assim, ó, mano. Beleza. Aí tem que tirar a bomba, outra bomba daqui pra tirar aqui e pronto. Agora, esses aqui vão gerar o combustível. A gente coloca aqui, ó, pérola do fim em um deles e vara do blazing em outro. Vou pegar essas glowstone aqui. Aqui tem que ter glowstone, ó. E falta carvão, mano. Esqueci completamente do carvão. Eu acho que é só isso, véi. Bem facinho de fazer, né, mano? Tá maluco. Ó, vamos colocar aqui. Eu vou dividir esses combustíveis pra três. Vai um pouco pra cá, um pouco pra lá, um pouco pra cá. E aparentemente agora já deve tá funcionando a nossa máquina, mano. Vamos ver, ó. Teoricamente, já tem coisa ali. Não. Ué. Será que o fluido de... Por que o fluido de pérola não tá indo? Ah, eu acho que eu entendi, tá? Pera lá, ó. Agora eu entendi, mano. Puts, o pior é que tem coisa aqui agora. Nossa. Eu vou ter que quebrar essa bomba aqui, ó. Vou colocar ela pra tirar combustível, mas ele tem que entrar pela frente, mano. Tem que entrar daqui, ó. E daqui... Ai, meu Deus. Cara, eu acho que eu vou ter que desperdiçar esse combustível daqui, mano. Infelizmente. Eu vou ter que afastar um pouco essas coisas, ó. Tem que afastar tudo, porque... O combustível, ele sai aqui do lado. Porém, a máquina tem duas... Duas entradas, ó. Tem a entrada pra isso aqui e a entrada pra esse amarelo. Ou seja, eu acho que a entrada pra amarelo, ele joga o amarelo lá, ó. Exato. Ah, eu acho que ele manteve o combustível, tá? E a entrada pro verde, que é o da pérola, é por aqui, ó. Não é? Ah, tem que ativar. Não foi. Vixi. Nossa, mano. É que eu coloquei uma bomba aqui, ó. Ao invés de ser isso aqui, ó. Pera, agora eu vou ter que interligar tudo de novo. Agora tá diminuindo. Agora aqui tá entrando fluido, né? Uh! Finalmente, mano. Eu perdi bastante combustível, mas... Ó. Acho que agora tá vindo fluido pra cá, né? Exatamente, ó. Tem que entrar o amarelinho por aqui, que é o da Blaze. E tem que entrar o da pérola por aqui, ó. Esvaziou tudo. Agora tá virando combustível. Com o combustível, eu tenho que tirar daqui desse lugar verdinho e jogar pra cá, ó, mano. Aí pronto. Agora eu acho que tá feito, véi. Só tem que ativar essa extrator aqui também. Mano! Encheu aqui, véi. E a gente tem um combustívelzinho gerando. Agora você tem que abastecer isso aqui com pérola e com vara de Blaze. E, mano, vai dar um trabalhão. Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente pra gente dar uma voadinha até o final do episódio, né? Eu vou esvaziar meu inventário, que agora a gente tem que construir a pista de pouso, mano. Exatamente, eu construí a pista de pouso. E eu tô pensando, ó, aqui vai ser a cidade, vai ser as estradinhas, pode ter mais coisa pra cá e tal. Lá é a fazenda. Então, o que acham da pista de pouso ser meio que nessa região aqui, ó, mano? Eu acho muito interessante, tá? Ó, mano, então, eu acho que vai ser aqui mesmo o lugar que eu vou fazer o aeroporto, tá? Eu vou abrir aqui um espaço. Eu não sei como é que funciona esse avião. Mas, se não precisar de um aeroporto tão grande, eu faço meio que decorativo, né, mano, o aeroporto. Ó, eu acho que a pista pode ser bem aqui, ó. Bem aqui mesmo. Óbvio que o avião não é gigante, tá? Não é um avião, tipo, um avião que a gente voa de verdade aí nos aeroportos. Mas, eu acho que mesmo assim vai ser legal, mano. Ó, já tô colhendo aqui o lugar pra fazer o aeroporto. Depois eu pranto umas árvores em outros lugares. E, beleza, mano. Mano, quem diria, né? O piloto construindo a pista, mano. Não é nem engenheiro, é o piloto. Tá maluco? Ó, aí o comprimento da pista eu acho que pode ter uns 100 blocos, mano. Na vida real ela tem, tipo assim, 3 quilômetros, né? Mas, acho que não precisa aqui. Ó. Ai, véi, vai ficar muito da hora, mano. Tô empolgado pra ver nosso aeroporto e como é que vai ficar. E eu quero muito voar com alguém. Ai, eu fome, eu fome, eu fome, eu fome, eu fome. Mano, os piloto já estão travado lá, eu acho. Eles não tão me atacando, véi. Nossa, mano, eu tô com muita fome. Ih, quebrou minha picaretinha aqui. Poderia ter usado a mão, né? Não, mas é bem mais demorado. Ó, aí eu tenho que fazer aqui ficar bonito também, né? Porque não adianta ter a pista de pouso e não ser bonito, mano. Então, bora tirar isso aqui. O bom é que com a mão dá de quebrar bastante bloco também com esse mod, né, mano? Isso é surreal, véi. Nossa, olha o tanto de areia, mano. De terra que eu tô conseguindo. Agora é só puxar ali. Puxar aqui. Aqui. A, E, I, O, U, U, E, O, I. Tá maluco, véi. Tá feito aqui o lugar da nossa pista de pouso e de decolagem também, né? Depende aí do ponto de vista. E, mano, eu tô muito ansioso. A gente tem que fazer um avião ainda, tá? Verdade, mano. Tem que fazer um avião. Acho que o meu avião vai... Eu vou fazer vários aviões, mano. Vou fazer um vermelho e amarelo. Mano, agora pra fazer a pista, eu vou precisar fazer muito corante cinza. E como eu não tenho muita lula e tal, e não tô afim de sair matando lula, eu acho que eu vou fazer este Dye Mixer aqui, ó, mano. Ele precisa de engrenagem de ouro, que é bem facinho de fazer. Tá feito. Precisa também de corante branco, que a gente tem bastante farinha de osso. É... Aqui? Aqui. Exato, mano. Aê, garoto. Corante branco, beleza. Aí, eu já tenho tudo quase. Só precisa de bloco de redstone. Aqui. Madeira. Aqui. Ferro. Aqui. E a gente faz uma caixa dessa, mano. Agora, falta só plástico, véi. Como é que eu vou conseguir plástico? Plástico é bem tranquilo. Eu já preciso de Dry Rubber. Hum, plástico não é tão fácil de conseguir, não, véi. Tá, véi. Tá dando mais trabalho do que eu pensava, porque eu preciso de pistão. Eita, lasqueira! Isso, véi. Apareceu aqui do nada? Eu preciso fazer um extrator de fluidos, mano. Eu preciso fazer muita máquina pra fazer essa parada do corante. E vai dar um trabalhinho, mas eu tô... Ah, mentira. O que que explodiu aqui? Meu Deus do céu, mano. Robin é maluco, véi. Mano, já dormi ali. Ó, agora eu preciso só de Pedregui e GG. Mano, eu consigo fazer o extrator de fluidos. Aí, eu vou colocar o extrator de fluidos. Eu vou fazer aqui mesmo, mano. Depois eu dou um jeito, véi. Ó, extrator de fluido e quê? Mas por que que tá funcionando? Oxi. Tá, preciso de energia, mano. Aqui atrás eu tenho o gerador de energia, né? Eu vou usar ele, mano. Vou usar ele. Opa, carvão? Eita, já vou precisar, mano. Tá maluco? Ó, aqui tem um gerador de carvão. Eu vou usar ele, mano, que é o que eu preciso pra poder gerar energia, fazer as máquinas ali funcionarem, beleza? Então, o gerador de carvão vem aqui, tá descendo energia, tá carregando ali. Agora, se eu colocar... Como é que eu uso isso aqui, véi? Eu tenho que fazer... Eu tenho que tirar o líquido, né? Isso aqui extrai fluido. Acho que eu já entendi, mano. Ó, ele tem uma frente, como você pode ver. E se eu colocar aqui madeira, ele vai começar a gerar... Aí, ó, mano. Ele começa a destruir a madeira e tirar latex da própria madeira, mano. Caramba, véi. Que doideira. Aí, depois eu tenho que jogar o latex pra máquina que faz. É tudo pra fazer o misturador de corantes. Então, eu preciso fazer aqui, ó. Aqui, ó. Eu preciso desse... Dessa borracha seca, mano. Que faz na unidade de processamento de latex. Então, beleza. Vou fazer uma dessa agora. Porque eu já preciso de bloco de redstone. E do balde de latex. Pra fazer o balde de latex, eu preciso do Fluid Extractor. Beleza. Aí, eu acho que eu já consigo tirar aqui um balde de latex, talvez, né? Vamos ver, ó. Deixa eu fazer um balde aqui. Mano, tem que torcer pra dar certo isso aqui, véi. Eu tô nervoso já. Nossa, é muito lento. Caramba, véi. É muito devagar. Cê tá maluco. Ó, mano. Consegui aqui as paradinhas. E agora eu posso fazer o... A process... A unidade de processamento de latex, mano. Vamos ver aqui, ó. Agora, o que eu tenho que botar aqui, véi? Ó, mano. Eu acho que agora tem um pouquinho de latex aqui já. Do baldezinho. Tem um pouquinho de água. E eu preciso energizar isso aqui, né? Então, energizar. E será que vai funcionar, mano? Ó, vamos ver o que vai virar isso aqui. Mano, virou o Tiny Dry Rubber. Caraca, velho. Agora é só esperar. Ih, o pior é que acabou a água agora, mano. Ele usa muita água, véi. Tá maluco. Dá pra abastecer com água direto isso aqui? Não, não. Acho que é mais fácil eu botar ali. Ah, dá pra abastecer assim, ó. Uh, coisa linda. Mano, que da hora, véi. Olha só. Tá vindo aqui, tá gerando. Botei um montão de água agora. Ih, que isso? Que isso? Olha só, mano. Fiz aqui uma motinho. Tá maluco? Vem aqui na minha garupa, véi. Vem cá, vem cá, vem cá. Ih, tem garupa? Tem, tem. Sobe aqui, sobe aqui. Tá maluco, Robin. Que isso? Não, não, não. Tá noite, tá noite. Volta pra casa, volta pra casa. Volta pra casa, volta pra casa. Volta pra casa. Vamos dormir, vamos dormir. Vou dormir a milhão, vou dormir a milhão. Vou fazer cavalinho de pau. Acelera, acelera. Não tem como empinar. Quase bati, quase bati. Não dá de empinar. Não, 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 não. Depois você deixa eu pilotar aí, Robin. Mano, vou dar uma dormida aqui. Ô, Robin, cadê a moto, véi? Você fez com a moto? Vem, tá aqui, tá aqui dentro da sua garagem, lá. Pera aí. Ô, louco, eu posso pilotar? Não, o que é isso? Perguntei na tua cara. Vem cá, véi. Pilota aqui. Ih, pera. Não! Não! Morri! Ih, gasta muito combustível. Vou parar, vou parar. É? É o maluco, véi. Mano, deixa eu... Vem cá, véi. Deixa eu subir aqui. Ai, eu subi errado. Aí, bora. Nossa, mano. Eu tenho medo de gileia, véi. Ele é barbeiro. Caramba, véi. É muito top, véi. Véi, seria da hora você desce de empinar, mano. A buzininha. Meu Deus. Eita. Gileia. Gileia. Minha moto. A minha moto. Lá vai. Ah, cara. Tem como pegar ela? Tem. Não, pera. Não, não, não. Ah, cara. Ih, ela quebrou, ela quebrou. É o quê? Ela tá quebrada. Gileia, você quebrou minha bike. Não, não quebrei nada. Rob, eu vou fazer mais do portão. Véi, será que já terminou isso aqui, gente? Ó, vamos ver aqui. Já fez. Beleza, beleza. Agora, eu posso vir aqui na Clash in Table. Transformar isso aqui nesse Rubber aqui. Então, agora eu tenho que transformar isso aqui em plástico. Ah, mas eu preciso de quatro desse, mano. Nossa, véi. Caramba, mano. Não desejem sorte. Agora eu vou lutar aqui pra conseguir isso aqui o quanto antes. Ó, mano. Agora, eu já tenho tudo que eu preciso. É só vir aqui e fazer o misturador de corantes. Aí, eu tenho que pegar todo o meu corante azul, todo o meu corante amarelo, todo o meu corante vermelho. Tá tudo espalhado aqui, na verdade. Mas, beleza. Agora, é só colocar essa máquina aqui, com o gerador de energia aqui. E, mano, se tudo der certo, a gente tem... Ah, não, 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 não. Não, fiz o corante da cor errada. Não, fiz o corante rosa. Tá maluco. Mas, véi, tô fazendo aqui os corantes, ó. Que doideira, bicho. Nossa, mano. Sensacional, véi. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pedir corante verde pro Robin, porque eu acho que eu vou precisar de bastante. E já vou mostrar pra ele como que funciona a minha máquina. Cadê ele? Tá lá, véi. Ô, Larazento. Larazento, tá mexendo na minha plantação de gasolina, véi. Cadê você? É, mas eu que sou dono dessa loja, Gileia. Oxi. É, mas eu... Quando você saiu, não tinha uma geração de gasolina infinita aqui. Agora tem, né? Muito obrigado, Gileia. Você surgiu de presente pra mim, né? Olha só, Robin. Você tem corante verde, mano. Eu preciso urgente. Você deve ter, porque você pintou sua moto de verde. Eu acho que eu tenho sim, véi. Com a certeza. Na verdade, se não tiver corante, eu tenho o cá que tem sim. Tá, véi. Vamos esperar o Robin aqui na rua, então. Ele foi lá embaixo buscar os negócios, mano. Tô ansioso. Tá, eu achei muito cacto aqui, véi. Hum, da hora, mano. Vem quantos, exatamente? Cara, uns 10, 20, 30. Tá, peraí. Toma, tem cadilé. Opa. Toma aí o cacto e também um corante. Uh, valeu, mano. Agora me segue aqui, ó, Robin. Porque eu tenho uma coisa pra te mostrar, mano. Eita. Eita, lasqueira. Que você vai poder usar também e vai facilitar muito a sua vida. Tá vendo essa máquina aqui na frente? Tô vendo. Ela é um misturador de corantes, mano. Ela junta... Você coloca corante vermelho, azul e verde, que são as cores primárias. E ele transforma na cor que você quiser ali, mano. Que top, véi. É, véi. É muito louco. Eu posso até colocar uma alavanca ali só pra funcionar enquanto a gente tiver alavancado, ó. Pegar aqui, pegar aqui. E, mano, eu vou queimar esses cactos que você me deu aqui. Vou botar pra queimar aqui, beleza. Ó, mano. Vou pegar aqui agora os corantes queimadinhos. Vou transformar corante. E, Robin, olha só. Eu posso colocar aqui dentro. Fica dentro da máquina aí. Lá em cima eu posso escolher a cor do corante. Só deixa eu deixar uma alavanca aqui, que ela só vai funcionar quando eu tiver ativado agora, ó. E eu vou colocar todo o meu corante aí. E dá pra mudar a cor do corante. Dá pra botar qualquer cor. Caraca, que top. A partir dos três corantes mais fáceis, que são azul, o verde e o vermelho. É, não é tão fácil. O vermelho é o mais fácil de todos aqui. Mas agora, olha só. Eu vou ativar aqui a alavanca e vai começar a transformar em corante cinza, mano. Que da hora. Que top. Caralho. E você sabe pra que eu tô fazendo corante cinza, véi? O quê? Pra fazer a pista do avião, mano. Eita, que top, Geleia. Aliás, se tem areia e cascalho, mano, ou... Dá uma olhada lá. Dá uma olhada que eu vou ver nas bases aí... É, dá uma olhada aqui na base do Nubizinho, né? O Nubizinho tem bastante item, tá? É, mano. Vou ver se ele tem cascalho e areia. Tudo que eu faço aqui, que eu pego emprestado, eu digo que é por um bom motivo, né? Pra ajudar o servidor e pra poder usar também. Ele vai poder usar o aeroporto, né, mano? Ó, cascalho eu tenho, hein? Tá, beleza. O Nubizinho... Bah, pior que o Nubizinho não tem nenhuma terra, mano. Ih, tem umas fotos dele aqui, véi. Tá maluco? Ó, que isso, mano. É foto por todo lado no servidor, mano. Daqui a pouco vai ficar lagando aí, quero ver. Ó, areia, areia, areia. Não tem areia. Tem areia. Uh, ele tem muita areia. Ele tem muita areia. Muita? Eu também quero um pouquinho, Geleia. Eu peguei três. Quantas? Quantas, Geleia? Desculpa, Nubizinho, mas depois a gente conversa. Ó, eu vou ver aqui a pista de avião. A largura, ela tem 11 de largura por... Deixa eu ver quantos de comprimento, mano. Ih, pra ver isso vai ser difícil. Vamos ver, tem 16, 32, 48, 64, tem uns... 64, ai, 80, tem quase 100 blocos, então... Caraca! Se é 11... Isso é grande, tá? Nossa, vai mil. No! 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 Tá maluco, véi. Você tem uma... Deixa eu fazer uma craft table aqui, ó. Meu amigo, acho que não vai dar nem pro cheiro isso aqui, mano. Bom, o bom é que a gente tem aquele negócio de... De... Vem mine, eu acho que é. E a gente consegue pegar as coisas bem fáceis, Geleia. É, é, mas o problema é que achar aí eu acho que é difícil, mano. Não sei. Ó, galera, vamos vir aqui agora, pegar isso aqui e... Beleza. Agora eu tenho que fazer tudo, mano. Fiz aqui... Nossa, deu muito pouco o corante que eu tenho, véi. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho uma varinha aqui, a minha varinha. Tá aqui, ó, mano. Robin. Agora é só puxar a pista do aeroporto. Tá puxa, véi. Tá maluco, mano. Só que assim, eu fiz dois packs e deu só isso aqui. Isso aí é um problema, tá? Mega problema. Tá maluco, véi. Eu vou lá pegar mais corante e vou ficar fazendo isso aqui. E, Robin, você vai... Você vai querer usar muito esse aeroporto aí, véi. Sim, eu vou usar muito, véi. Mano, tá maluco. Ó, galera, deixa eu pegar aqui. Já deve ter feito mais... Nossa, tá fazendo muito ainda. Tá. Não é tanto problema, não, Robin. Eu já tenho aqui bastante corante. O problema mesmo é ser eu acho que o... Que o... Que a areia, né? De resto. É, eu já fiz mais quatro packs aqui, ó, mano. Acho que vai ser bem de boa. Beleza, estamos chegando aqui. Tá maluco? Véi, uma coisa que estou muito feliz é que a gente... Graças à minha colheitadeira, eu não estou mais passando fome, mano. É verdade. Eu também estou aqui com um peito de pão, véi. Ó, 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 ó. Ah! Uh! Ainda bem que... Nossa, ainda bem que só sobrou uma, mano. Porque senão... Meu Deus, falta muita pista ainda. Robin, areia e cascalho tem bastante ainda. O problema é que a gente precisa de bastante flor ou azul ou lápis azul. Eu vou dar uma minerada em lápis azul, véi. Porque eu preciso. E se você conseguir farmar mais cacto, alguma coisa pra gente, vai ser da hora, mano. Certo. Eu vou tentar, véi. Tá. Ó, flor vermelha tem bastante aqui. GG, mano. Já consegui bastante flor vermelha. O problema é que a flor vermelha é a mais fácil. Tá, mano, olha só. Eu vou fazer tudo isso aqui de corante, véi. Nu! Nu! Agora sim, mano. Agora eu gostei. Você tem cacto aí, véi? Ou corante verde? Tá. Eu peguei aqui 40, Giléia. Porque era o que eu tinha, mano. Consegui... Tá, mano. Vamos farmar mais um pouquinho ali. Vou deixar fazendo isso aqui agora. Tá ativado isso aqui? Tá ativado. Já tá gerando mais corante. E, mano, é assim que a gente vai ficar fazendo, véi. Vamos ter que ficar farmando isso aqui, ó. Inclusive, Giléia, a gente vai ter que decidir depois o número da pista. Porque todas as pistas de avião tem um número, né? Eita, verdade. Tem que fazer as luzinhas também, né? Aquela que enxerga, assim, quatro luzinhas e tal. Nossa, vai ficar muito self, véi. Ô, Rob, e eu tava falando pra galera que amanhã... Tipo, no caso, eu tô gravando esse vídeo no dia 9. E no dia 10... Aí eu e você vamos estar falando de avião, né, mano? Juntos. É verdade. Muito da hora, mano. Beleza? Já temos 27 corantos, corantos. E, mano, acho impossível isso aqui não dar, véi. Se não der agora, eu paro de fazer aeroporto e vou gravar o vídeo do... Fazer uma loja de avião, mano. Será que seria legal uma loja de avião, tá? Mas acho que ninguém compraria, até porque a gente tem um aeroporto, né? É, mas... Vai ter um aeroporto, mas não vai ser público o avião. Ah, é verdade. Você vai cobrar, Gileia? Não, não. Vocês vão fazer seus aviões. Eu só vou disponibilizar o aeroporto. Ah, entendi, véi. Tá quase, Rob. Tá quase, Rob. Ai, acabou! Vamos ver, mano. Por favor, por favor, por favor. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Não! Ai, velho, tá faltando pouquíssimo, mano. Acho que agora vai, Rob. Vou fazer aqui. Fiz uma carambola aqui, fiz um monte de corante. E, véi, se não der agora, eu vou ficar muito triste, mano. Vou lá no aeroporto. E, mano, vou fechar a pista aqui. Ai, ai, chama. Ai, faltou muito pouco. Ah, não, não. Eu vou diminuir a pista. Eu vou diminuir. Faltou dois bloquinhos, mano. Tá maluco? Não sou doido. Diminui a pista, pronto. Agora, véi, só falta a gente fazer os detalhezinhos na pista, que eu acho que a gente vai fazer. Ih, que isso? O Rob já tá lançando? Já tô fazendo, véi. Tá maluco, véi. Que da hora. Tá torto, Rob? Tá torto? Sim. Ih, eu acho que a pista é torta? A pista é par? Não, não, não. É um, dois, três, quatro, cinco. Aí, é nesse aqui, ó. Beleza? Tá, o avião pode voar aqui? Pode, pode. Tá, beleza, mano. Cara, que da hora, véi. Vai ter a pistinha aqui. Mano, eu vou ajudar o Rob a fazer isso aqui. Na verdade, não. Eu acho que o Rob vai fazendo isso aqui. Eu vou fazendo um hangarzinho. O que você acha, Rob? É isso. Daí, eu vou fazendo aqui. E você vai fazendo aí, a gente termina ao mesmo tempo e vai ficar show de bola, véi. Eu sei que eu falei que eu ia fazer o hangar. Porém, eu fiquei ajudando o Robin a fazer a pista de pouso. Você pode ver aqui pelo mapa já. Porque ela tá bonitinha, né? Porém, vocês estão aqui pra ver eu voando, né? E eu quero testar o meu avião antes de fazer realmente o hangar, mano. Então, é o seguinte. Eu vou pegar aqui. Eu vou ver como que faz um avião. Eu não sei como é que faz, mano. Não sei nem como é que usa as coisas ainda, tá? E, mano, eu tenho que fazer agora uma máquina de fazer carro. De fazer veículo. Que é a Workstation. A gente usa concreto cinza claro. Crafting table. Eu tenho crafting table? Não tenho, mas eu tenho madeira, mano. Só fazer a crafting table. Uso um bauzinho. Concreto vermelho, que eu devo ter aqui. É só tirar o tissel dele, mano. Que ele tá com tissel, ó. Eu posso tirar aqui o tisselzinho. Ele vira concreto normal, véi. Perfeito. E agora só falta o corante branco. Corante cinza claro. Que é bem fácil de fazer também, mano. É só pegar um corante desse. Pegar um corante desse. Mistura aqui, ó. Faz aqui, faz o cinza claro. E a gente consegue o concreto, mano. Agora eu peço pegar um balde de água. E transformar ele em concreto mesmo, mano. É só pegar mais uma aguinha aqui. Ai, não tem mais água! Pronto. Faz a máquina de fazer carro. Ah, não pode ser uma corantecebo dessa? Pronto, pronto, pronto. Tá. Agora eu vou colocar a minha máquina de fazer carro. Agora a gente tem que ver o que que usa pra fazer o nosso caminhão. O nosso avião, né? Nossa, velho! Tá. Usa 32 painéis. 180 barras de ferro, mano. Eu tenho 20. Meu amigo. Isso vai dar um trabalho maço. Olha só. Já veio mais pra cá, eu acho, né? Deixa eu ver. Deve ter passado por ali por trás. Já veio pra cá, né? Eu vou até pegar o gerador de carvão que eu deixei guardado aqui em algum lugar. Aqui, ó, mano. Que eu não vou usar tanto agora. E vou deixar aqui atrás, mano. Do sistema. Bom, já arrumei ali. O que nos resta agora, mano, é minerar, infelizmente, velho. Ai, ai. Tem que dar aquela minerada braba pra formar o máximo de ferro possível. Deixa eu só ver exatamente o que mais precisa pra eu não pegar a coisa à toa, ó. Preciso de motor também, que eu vou precisar fazer. Preciso de redstone. Eu devo ter redstone aqui? Tenho 16. Vou ter que pegar redstone também, mano. Painel. Como é que faz esse painel, velho? Usa concreto branco, que a gente já tem. E ferro. Mais ferro. Preciso de 32. Então, são 4. 4, 3, 3, 12. Tranquilo, mano. Tranquilo. Eu sei que vai ser tranquilo. Só o mais difícil é ser os ferros mesmo. Antes de realmente começar a minerar, eu vou vir aqui na nossa colheitadeira. Vou pegar bastante trigo aqui pra fazer mais pão, mano. Vou levar bastante trigo lá pra nossa base, na verdade, ó. Bastante espaço aqui. Aí eu vou deixar tudo lá. Deixar um pouco aqui pra se alguém quiser. E beleza, mano. Agora é só voltar pra minha base. A gente vem aqui. E eu vou guardar todo o meu trigo aqui, ó. Ih, já encheu. Acho que eu tenho upgrades, mano. Vamos pegar upgrades aqui, ó. Upgrades de ferro. Não, acho que tem que ser logo de diamante, porque tem muito trigo que vai ser gerado aí, véi. É infinito, mano. Pronto. Temos exatamente 37 packs de trigo. Eu preciso de 3 pra fazer um packzinho de pão. E pronto, mano. Tamo alimentado. Agora, só preciso dar aquela minerada, véi. Bom, mano. Agora, já tá gerando ferro aqui, ó. Tá tudo esquentando ali atrás, graças ao nosso sistema. E é só esperar. Calma que eu tenho que pegar os painéis de vrido aqui. Tem que pegar... O que mais tem que pegar? Ah, o concreto branco que está por aqui. A redstone que está aqui. Não preciso de tanta, mas tá bom. E, ó. Agora, eu posso transformar isso aqui em pepita. Deixa eu pegar esse ferro. Fazer 32 painéisinho. 32, beleza. Agora, eu tenho que fazer um motor também, né, mano? Como que eu faço um motor, véi? Vamos ver, ó. Motor pequeno, usa madeira, ferro, pistão, fornalha. Tá, eu tenho pouquíssimo pistão, mano. Mas eu tenho bastante madeira. Tem essa madeira aqui. Tem bastante pedregulho. Então, acho que eu já consigo fazer aqui, ó. Pistões. Fiz oito pistões. Aí, eu tenho que fazer... Pegar bloco de redstone aqui, né? Calma, muita coisa. Dois bloquinhos de redstone já dá, véi. Não, bloquinho de ferro, né? Ah, mas eu preciso de um motor pequeno ou grande? Ah, é um grande. É um motor grande, véi. Deixa eu fazer de madeira. Ok, vai dar um trabalhinho, mano. Precisa de bastante fornalha aqui. Eita, eu tirei todos os blocos de redstone. Não. Ó, que barbaridade. Vamos ver, véi. Ai, mano! Motor de madeira, véi. Falta só fazer as fornalhas agora. Fazer aqui tudo de fornalha. Motor de madeira feito com sucesso, mano. Só que ele é muito devagar, provavelmente. Pra fazer o de pedra... Ah, é bem de boa, véi. Bem de boa, mano. Só vou botar pra queimar umas pedras aqui, ó. Aí, deixa eu botar mais umas pedrinhas pra queimar. Três, quatro. Beleza. Agora, eu posso fazer o motor de pedra. Depois, o motor de ferro usa quatro ferros. Motor de ouro usa quatro ouros. Ah! Quatro ouros. Cara, ele deve consumir muito mais combustível, né? O motor de diamante usa quatro diamantes, véi. Eu vou botar o melhor motor no meu avião e eu nem sei o que que precisa, mano, pra alimentar ele, véi. Meu amigo. Ó, posso deixar ele aqui? Tá, dá pra deixar aqui já. Já dá pra quase craftar. Ah! Putz, falta bastante ferro ainda, mano. Deixa eu ver se eu já consigo. Não, não consigo. Falta cem ferros, mano. E eu preciso... Eu quero pintar meu avião. Então, meu avião, eu acho que eu vou fazer ele vermelho, véi. Ah, eu usei todo o meu corante, né? Putz, grila. Ó, vou usar amarelo. Vou fazer um avião amarelo. Não, não vou fazer amarelo. Eu não sei, meu. Tem que ser vermelho, mano. Tem que ser vermelho, véi. Agora, é só tacar o corante vermelho aqui dentro da nossa máquina. No! Caramba, véi. Tá, mas ele fica com essa parte aqui. Hum... Deixa eu ver se for branco, mano. Será que fica legal? Caramba, véi. Ah, ele já é branco, né? Duh. Gente, sinceramente, eu acho que eu vou ter que fazer azul, mano. Acho que azul vai ficar muito lindo. Nossa, véi! Eu queria fazer da minha cor e tal, mas azul vai ficar lindo, mano. Depois eu faço outros de outras cores. E, cara, já saiu mais ferro aqui. Vamos ver. Ai, falta 72 ainda. É só esperar agora, mano. Mano, vamos pegar aqui o resto dos ferros. E eu acho que agora dá pra craftar. Dá pra craftar o nosso avião. Avião? Avião, mano. Craftei. Oh, louco, bicho. Ele veio uma caixa. Ih, pior que tá chovendo, mano. Eu não vou... Não vou decolar pela primeira vez na chuva, né, mano? Eu vou esperar passar essa chuva. Ai, olha o carrinho do Robin, véi. Senhoras e senhores, eu vou vir aqui na loja de carros do Robin. Colocar meu aviãozinho. Ih, eu preciso de uma chave? Ah, como é que abre isso aqui, véi? Acho que eu preciso de um... Não sei se é um hammer ou é uma chave, mano. Beleza, tá feito aqui, véi? Bora testar. Oh, louco, véi. Oh! Oh! Mano! Cara, eu só preciso agora do meu galão. Vou pegar minha gasolina aqui. Espero que o Robin não tenha usado tudo. Ih, véi. Tem gasolina aqui? Tem gasolina. Ih, ele usou muito, véi. Tá, tô enchendo meu tanque aqui. Pronto, encheu. Mano, tomara que isso aqui dê pra abastecer bastante o avião. Senão eu vou morrer, véi. Se o avião cair, eu morro. Ó, agora tem que alimentar o avião, mano. Onde é que... Aqui. Não! Já tá usando. Não, 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 não. Para, não. Não é pra gastar ainda, tá maluco? Tá maluco, véi? Eu vou levar o avião lá pra pista de pouso. Tá maluco, véi. Deixa eu largar esse avião aqui. Nossa, mano. Deixa eu botar ele pro lado certo. Galera, acho que agora é a hora, mano. A hora que o filho chora e a mãe não vê. Vamos pegar nosso avião. Véi, que doideira, bicho. Cara. Mano! Caraca, velho. Isso é muito irado, mano. Olha só, dá pra passar por cima da minha plantação aqui. Eu vou dar um rasante no meu gangário aqui, mano. Tá maluco, véi? Mano, eu vou tentar pousar agora, véi. Calma. Não, 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 não. Não! Ah! Pousei errado. Tá maluco, véi? Gente, sério. Mano, pra quem não sabe, eu sou apaixonado por avião, véi. E eu consegui fazer um avião no Minecraft que funciona. Como o objetivo é agora fazer o aeroporto e o avião, eu fiz aqui a pista de pouso. Ah, o resto do aeroporto a gente vai fazer em breve aí. Talvez em live, alguma coisa do tipo. Porque, mano, não tem mais como, véi. Agora eu vou ficar voando com esse aeroporto aqui pra sempre, véi. Então, galera, eu vou aproveitar que a gente tá voando aqui. Ih. 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 Uh! Eu vou finalizar o episódio aqui, mano. Se você gostou, não se esquece de escrever aqui embaixo. Um beijão no próximo vídeo. Eu tenho que pousar isso aqui logo, véi. Nossa. Não! Meu Deus! Até o próximo vídeo e tchau. Tchau!